Esse mozão tá muito se achando a tampa, viu? Só porque perdeu um skin aí. Grande coisa. Nunca vi ninguém perder nada e achar que é vantagem. Ele fica se amostrando só. Vem, princesa! E... E fica lá na abelha, ó. Fezinho. E pega no grand fit. E levanta. E achou que eu tava aqui sofrendo. Tava imitando... O Lucas Luco. É, esse cara aí eu também imitei, né? Vem, princesa! Sãozinha! Tô aqui, viu? Tô aqui. Sãozinha, sua casa é realmente muito linda, viu? Agora, vamos direto ao que interessa? Vamos! Vamos! Vamos começar... Tô chegando aí também. Vamos começar alongando, então. Vamos começar alongando. Isso. Agora você coloca a mãozinha lá pra frente. Deixa eu te cair. Eu não vou porque tão me segurando, viu? Ele tá te segurando, Clem. Tô! 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 Tô soltando tudo! Tô soltando tudo! Tô soltando tudo! Tô soltando tudo! Tá ótimo, tá? É que o pãozão tá doido pra sentir minha mãozada. Ela não quer largar, não, né? Tô. Sozinha, sozinha. Tô soltando tudo! Opa, 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 opa! Vem. Pode, bem, bem. Pra que minha situação agora? Como é que fica? É o corna badáfico. Fica só no camarote assistindo, só ver. Pera aí, porra. Temo certo. Temo ótimo, senhora. Ótimo, revealed. Carabrás de ainda, né? Intivo planeta. Olha ela. Uma massaginha pra relacionar. Toda assim, vergonhinha, viu? Viçando, né, Severina? Vi sozinha. Vai deixá-la pisar assim, Braquinha. É, mas eu não posso ir contra meus instintos, rapaz. A vontade de ser corno é muito maior. Que isso? Pessoa da fila também, vamos. Tô com uma dor nas pés na terra. Então, Edom, o que você acha da senhora alongar também? Eu alongar? Ai, meu filho, na minha idade, alongamento só do pau da venta e das urelhas. Acabou a palhaçada! Calma. Palhaço! Boinha. Entra, velho. Que negócio agora é comigo. Acabou a palhaçada! Isso, vai! Acabou o quê? Palhaçada! Vem cá. Você pode... Vai comigo aqui. Quem tá mandando sou eu. Você pode ser o gostosão que todo mundo quer pegar e tal. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Quem sabe dançar aqui nessa casa sou eu. Ah, é? É. 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 Vamos fazer uma aposta? Então solta a música aí, negão. Quero ver. Vai! Bota pra lascar o Wellington! Vai! Vai! Quebra! Vai, Wellington! Fala, meu Deus do céu. Vai, Wellington! Eita! Quebra tudo, Wellington! Tchaca, 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 tchaca! Seguiu pra parar, parou! Oh! Oh, velho. Vai ser, negão. Mário Alberto, meu amor, vem dançar também. Vem? Eu? Sim. Não, não. Desnecessário o seu pedido. Desnecessário. Ah, porque o tio não sabe dançar, né? Tio! Vagalo! O sobrinho, só pra te esclarecer, dos oito aos vinte e três anos eu fiz balé clássico. É. E aos vinte e quatro ele virou quem ele é. Um grande cirurgião plástico. Baita louco plástico. Presta atenção. Balé clássico. Primeira posição. Clio! Isso faz igual. Não. Bota fogo. Bem, 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 bem. Deu, deu, deu. Fastou, fastou. Destravou. Ai, 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 ai. A minha coluna também travou. Pode deixar que essa daqui eu destravo, viu? Ai, 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 minha bacia quebrou.